Item 5, processo 48.500, 6107, 2011 e 18. Revisão das curvas de aversão ao risco para o bienio 2012 e 2013. Diretor relator, doutor André Pettone. A resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, CGE, nº 109, de 2002, em seu artigo 7º, estabeleceu a utilização de mecanismo de representação da aversão ao risco de racionamento para fins de análise das condições de atendimento energético e para formação de preço na programação eletroenergética elaborada pelo ONS. Esse mecanismo, externo aos programas computacionais, baseia-se na adoção de curva bianual de segurança de armazenamento dos reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas por submercado. De acordo com a citada resolução, a curva de aversão ao risco, a CAR, deveria ser incorporada até 31 de dezembro de 2002 aos modelos computacionais então utilizados. No entanto, apesar dos esforços evidados, não se obteve, até o presente momento, metodologia validada pelos agentes do setor elétrico e homologada pela ANEL para a implementação da curva de aversão a risco nos modelos de otimização. Devido à relevância na definição de solução em caráter excepcional, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, publicou a resolução nº 10 de 2003, prorrogando a utilização da CAR na elaboração dos PMOs externamente ao programa computacional. Então, a resolução do CNPE alterou uma disposição da GCE. Adicionalmente, essa mesma resolução autorizou o ONS a utilizar provisoriamente e em caráter excepcional a metodologia em desenvolvimento para a consideração da curva de aversão ao risco interna ao modelo computacional de otimização hidrotérmica de médio prazo, New Wave, bem como a versão então vigente homologada pela ANEL da representação da aversão ao risco de racionamento externo ao referido modelo computacional e adotasse, dentre as duas opções anteriores, o despacho operativo mais conservador do ponto de vista da segurança. A resolução normativa nº 212, de 2006, determina que o ONS apresente anualmente a ANEL até o dia 15 de outubro de cada ano a atualização das curvas bianuais de aversão ao risco de racionamento, sendo que essa atualização deve abranger o período de janeiro do ano em análise até dezembro do ano subsequente, ou seja, um período de 24 meses. O ONS, mediante a carta nº 1214, de 2011, encaminhou a nota técnica 116, de 2011, que apresenta os valores da curva de aversão ao risco relativas ao bianio 2012-2013 para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte do país. Quando comparada às premissas da CAR, dos anos anteriores, essa nota técnica apresentou alteração da defluência mínima da usina de Sobradinho, de 1.100 m³ por segundo, passando para 1.300 m³ por segundo, e a adoção de um fator de 90% de disponibilidade para as usinas termoelétricas não simuladas. Essas seriam as duas inovações em relação à aprovação da CAR anterior. A SRG, mediante o ofício 319-2011, solicitou ao ONS a emissão de nota técnica justificando a mudança da premissa de defluência mínima de Sobradinho, bem como fossem calculados os novos valores da CAR, utilizando a configuração completa do parque térmico e de usinas não simuladas, atualizando-se essas e as demais premissas com os dados do PMO de dezembro de 2011. O ONS, mediante a carta 1280, de 1º de dezembro de 2011, encaminhou a nota técnica 175, contendo as justificativas e as alterações demandadas. A SRG, mediante a nota técnica 76, de 2011, analisou as notas técnicas oriundas do ONS e justificou as razões pelas quais considera não aceitáveis os valores da CAR, com redução de 10% da oferta da energia térmica de pequenas usinas, encaminhados inicialmente pelo ONS, ressaltando as premissas adotadas para a obtenção das curvas e modificação apresentada em comparação à revisão do BN de 2011-2012, bem como recomendando a abertura de audiência pública. Por ocasião da 46ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2011, essa diretoria colegiada analisou a proposta submetida pela SRG e decidiu aprovar a realização de audiência pública por intercâmbio documental com vista a obter subsídios para aprimoramento da proposta de resolução que estabelece os valores da CAR, dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, para o BN de 2012-2013. Durante o prazo fixado para a audiência pública, foi a audiência pública de número 71-2011, foram recebidas 7 contribuições de agentes setoriais, associações e demais interessados. E aqui eu cito os agentes que contribuíram, foi a BIAPE, a ABRAGE, a PINIA, a CEMIG, a EDP Energias do Brasil, Furnas e o próprio ONS. A SRG, mediante a nota técnica nº 1 de 2012, analisou as contribuições recebidas e apresentou os respectivos argumentos para sua aceitação ou não, submetendo então o tema apreciação da diretoria da ANEL. É o relatório. Manifestação. Nesta audiência pública, restou evidenciado o descontamento dos agentes setoriais em relação à metodologia utilizada para a obtenção da CAR, a falta de previsibilidade das revisões extraordinárias e a falta de transparência quanto à definição das premissas a serem utilizadas. Nesse sentido, a BIAPE, a PINIA, a EDP e a UNS sugeriram que fossem definidas revisões quadrimestrais da CAR de forma a evitar as revisões inesperadas, conforme ocorrido em anos anteriores. Ocorre que tanto a Resolução 109 da GCE, em seu artigo 7º, como a Resolução nº 8 do CNPE, em seu artigo 1º, tratam apenas de revisão anual da CAR. A definição de revisões extraordinárias por mudanças significativas na configuração do sistema com impacto nos armazenamentos estão regulamentadas por meio de resolução normativa da ANEL e constam do procedimento de rede. Assim, não se encontra impedimento para que estejam pré-definidas revisões quadrimestrais das curvas de aversão ao risco para atualização de parâmetros como carga, configuração do par gerador, configuração de transmissão e outros relevantes. No entanto, observar a técnica que muito pouco agregaria autorizar a realização de revisões quadrimestrais se for mantida a necessidade de audiência pública em cada revisão, devido ao fator tempo. Registra ainda que, para tornar o processo mais célebre, seria necessária a definição mais clara de algumas premissas, como intercâmbio entre regiões, complementariedade entre subsistemas e outros, de maneira a aumentar a previsibilidade e a reprodutibilidade da obtenção das curvas de aversão ao risco. Assim sendo, a SRG sugere que sejam estudadas formas de definição de premissas a serem consideradas nas revisões quadrimestrais para a posterior submissão às contribuições dos agentes setoriais e inclusão nos procedimentos de rede. Assim, a cada ano, passaria a ser discutido nas audiências públicas de atualização da CAR, os valores do novo bienio e as premissas que seriam adotadas em suas revisões quadrimestrais. Nesta discussão, com a sociedade e agentes interessados, poderiam, então, ser abordadas questões mais amplas a respeito da CAR, que, recorrentemente, vêm sendo citadas nas audiências públicas, como, por exemplo, a adoção de um risco energético para todo o sistema, o que foi levantado pela BIAP, a questão da discussão sobre a definição das afluências para cada um do subsistema apontado pela Abrage, Furnas, Semig e Apine e a aplicação da CAR apenas ao período de abril a novembro sugeridas por Furnas, Abrage e Apine. Abrage, Semig e Furnas manifestaram ainda que existe uma grande preocupação em relação aos montantes de intercâmbio provenientes da região sul quando da determinação da CAR das regiões sudeste e centro-oeste, pois, mesmo levando em conta que possa existir uma diversidade hidrológica entre regiões e a região sul, uma análise da série histórica desta região mostrou que, em poucas delas, consegue-se atender os suprimentos da região sudeste por um tempo determinado. Concluíram, então, que, para possibilitar tal suprimento, seria necessário que o armazenamento da região sul estivesse praticamente cheio. Consultado sobre o tema, o NS respondeu, mediante o fax número 5330, de 2012, que os valores de intercâmbio entre regiões são obtidos a partir da adoção de hipóteses em situações hidrológicas em cada subsistema, sendo que, para o intercâmbio entre o sul e o sudeste e centro-oeste, é adotada a hidrologia da média dos quatro piores bienes do sudeste e centro-oeste, definidos como adequados quando da audiência pública que subsidiou a obtenção da CAR para o biene 2009-2010. Por fim, observou que não percebe inconsistência nos valores apresentados para transferência de energia a partir da fluência adotada para a região sul no biene 2012-2013, que considerou 93,99% da MLT, pois para o cenário hidrológico crítico considerado, existe energia a ser exportada, inclusive, sem a necessidade de pleno armazenamento na região sul. Com relação à curva de aversão ao risco para o sistema norte, proposta definida pelo OMS, manifesto minha concordância com os argumentos alinhavados pela SRG, no sentido de que não parece razoável utilizar a curva de aversão em subsistema que necessita de curva de operação. A curva de operação traz os armazenamentos do subsistema aos seus valores, enquanto a curva de aversão penaliza a função objetivo do modelo quando tais valores são atingidos. Ainda pondera a SRG sobre a desnecessidade da utilização da curva de aversão ao risco em subsistema que sabidamente apresenta vestimento todos os anos, além de operar de acordo com a curva de operação definida pelo próprio OMS. Em sua justificativa, OMS afirma que em todos os fóruns técnicos onde o tema foi discutido, quer sobre a CAR ou sobre a COM, nunca algum agente questionou a sua construção, o seu conceito, a sua coerência com a cadeia de modelos de otimização e com a prática operativa do SIM, embora as questões de cunho comercial possam ter motivado a abstenção desses no apoio ao seu uso para a segurança operativa do SIM. No entanto, observa-se que apenas nessa audiência pública os agentes Abrage, Apine, Semig e Furnas manifestaram discordância quanto à utilização, tendo a Apine apontado que o problema maior permanece associado à condição operativa típica de final de ano, em princípio, sem relação com a lógica tradicional de uma CARB anual, conforme resolução 109 da GCE, a qual pode ser monitorada e equacionada pela conhecida regra operativa com, que seguramente está mais vinculada à política de intercâmbio e à gestão de bacia do Tocantins que propriamente a antecipação maximizada do despacho de termoelétricas disponíveis na região. Por essas razões, na linha da jurisprudência deste colegiado, firmo convicção por não autorizar a utilização de curva de aversão ou risco para o subsistema norte, sendo que, para os demais subsistemas, conforme recomendação da área técnica, entendo correta a aprovação dos valores contidos na nota técnica do ONS 175 a saber. Só lembrando que os valores da nota técnica 175 do ONS já contemplam os ajustes pleiteados no início do processo, ou seja, a eliminação da restrição de 90% das usinas térmicas e das usinas não despachadas e a questão da nova restrição de operação da vazão de Sobradinho passando de 1.100 para 1.300 metros cúbicos por segundo. Passo ao dispositivo com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.006107.2011.18, voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa a fim de aprovar o uso da CAR das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, atualizadas para o BN compreendido entre fevereiro de 2012 a dezembro de 2013, constantes na nota técnica com a NS 175 e indeferir a utilização da curva de aversão ao risco da região Norte, tendo em vista a incoerência entre o objetivo pretendido com a curva de aversão ao risco e a curva de operação atualmente adotada. Vota ainda por determinar a SRG abertura de ampla discussão com a sociedade de forma a possibilitar a definição de critérios para as revisões quadrimestrais da CAR. É o voto. O que é em discussão? Acho que foi corretar o posicionamento mas no sentido de que poderia criar um critério aleatório de 10% de algumas usinas despachadas então nós que já estamos trabalhando aí na previsão e algum critério objetivo de como a gente coloca isso dentro dos nossos modelos deixa para essa discussão lá. O importante é explorar esses critérios que vão ser adotados para revisões quadrimestrais para a gente pular a questão da audiência pública tendo em vista que já foi exercido nessa discussão previamente e se ganha celeridade. Ok. Em discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de aprovar o uso da coerção do risco para regiões sudeste, centro-oeste, sul e nordeste autorizado pelo BN compreendido em fevereiro de 2012, dezembro de 2013 com o sistema da nota técnica 175, 2011, do ONS e definir a utilização da curva de aversão risa à região norte. A diretoria decidiu ainda então determinar que as pretendências de regulação de geração abertura de ampla discussão com a sociedade forma de possibilitar a definição dos critérios para a revisão quadrimestral das curvas de aversão ao risco. do ONS